Esteatopísico. Que? Esteatopísico. Significa retaguarda reforçada. Traseiro grande. Por que é uma boa notícia? Bom, é uma boa notícia pelo seguinte. Se eu, se eu disser pra você... Cal... Você tem um traseiro muito gordo. Você podia ficar ofendido. Mas se eu disser... Oi, boa noite, Cal. Você está mesmo esteatopísico? Aí não saberia que droga de palavra é essa, entendeu? Espero que não esteja pensando em ter algum disco tocando rádio. Não, sinceramente, não. Então não pense, porque não vai ter. Foi um papo agradável, Schwartz. É bem nojento, não acha? É, a gente nem percebe. Nem percebe. É. Quer me servir de um tinto, sim? Sim, senhor. É. Olha aqui, John. Ele foi muito grosseiro comigo. Muito grosseiro mesmo. Calma, que legal você falar com ela. Com licença. Com licença, sim? É. Imagina você que Cal disse que John o chamou de trazer para o ano. Veja se isso é possível. Por favor, chame a atenção de John e mande o celular. Vamos. Oi, John. Oi. Como vai? Oi. 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 Você lembra de mim? Eu lembro, claro. Você... você... Walter. Walter. Walter pediu para tirar ela discretamente daqui antes que cause mais prejuízos a ele... ou a você. Ele falou qualquer coisa do traseiro de... Calvin Damp. Você mencionou alguma coisa a respeito? É, mencionei, sim. Eu disse que era gordo. E daí? E não é? É, mas botando a ver a cidade de lado no momento... Walter acha que sua presença aqui pode ser incômoda. E me pediu para que o convidasse a se retirar. Convidar para me retirar? Na verdade, ele disse fora com ele. Falei convidar porque me parecia uma maneira atraente para sair daqui.